Música Santa Helena, olha lá, toma Oi, tem a placa de Santa Helena, olha lá Na frente, só seguir reto E aqui, Las Claritas Música 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 E a cidade também, tipicamente garimpeira, lembra muito do Peixoto de Acevedo lá no Mato Grosso, Terra Nova, aquela cidade lá, há quase 40 anos atrás, quando teve o boom do garimpo por lá Música O boom é o Dourado do Carajás, ah é Quando passou o meio é o Dourado do Carajás, aquela região ali Sim, lembra bastante Lembra bastante E aqui dentro da cidade está bem ruim, está feio, buracos grandes, crescidos, muita venda de ferramenta para garimpo, além de comida, bebida, combustível e higiene. Brasileiro gritando, e aí meu irmão? É, aqui já está bem mais próximo da fronteira, já começa a se encontrar mais gente que migra de um lado para o outro. E o ferramenta, muito movimento de moto. É bacana fino. E aqui vai o garimpeiro, é um balde, uma vassoura e a bateia. As ferramentas de trabalho. Eita, ele tampara um pouco já, mas está feio. Um cheiro de pedra. E o esgotinho escorrendo. E o motociclista passando para todo lado. Vem pulando a moto igual cabrito por cima das pedras. É, mas eu gati. Mas parece que é meu. Esta mangueira aí. Oi? Marível, hein? Agora vai pulando pulando com carne de barriga. Viu? É, 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 é. E aí, o senhor viu? Tomei e o ابro o garimpeiro. E aí, a gente pauta o garimpeiro para o garimpeiro. E aí, o garimpeiro para o garimpeiro. Parabéns aqui, pra mim vou comprar o limão Achei? Achei Paradinha até aqui em frente da escola Tem uma igreja aqui do lado Tem gente que tá doido com limão Viu o limão ali, ela vai comprar Aqui tem uma igreja Paradinha aqui, um calor, gente do céu Olha o suador, tá brilhando mesmo Bruto A professora falou assim Não me leva pro Brasil? Me leva pro Brasil Aí tá o galimpeiro, ó Vai trabalhar Garantir o ouro De 45 a 50 dólares o grama do ouro É isso aí, Brotaelão Tamo indo aqui firme e forte Jabuti tá indo firme e forte Olha Esse Jabuti é guerreiro, viu? Dá até o chapéu pro ônibus velho aqui, ó Cara Que cara da biboca Que tamo passando e passando bem Graças a Deus É isso aí É isso aí Então, estamos aqui em Clarita Seguindo direção a Santa Helena Que tá na fronteira com o Brasil Aí Aqui lá deve dar uns 200 e poucos quilômetros ainda Mas nós estamos indo bem devagarinho Sem pressa Ah, e nós confirmamos com o policial ali atrás Que esses caminhão Que tá passando por nós aqui com o container São alimento, comida vindo do Brasil Então Por isso que o caminhoneiro falou pra gente lá atrás Ah, tá vindo os caminhoneiros brasileiros aí Com comida E acabaram com o asfalto Na verdade não é os caminhoneiros brasileiros É os containers pesados com comida Que as que chega até na fronteira ali Troca de caminhão E o caminhão venezuelano traz pra dentro do país Assim como funciona também lá na fronteira do Brasil Com Bolívia Que o Quando vai entrar na Bolívia, por exemplo A mercadoria que vem do Brasil Chega em Curumbá Naquela região ali Tem as transportadoras Descarrega dali Tem o cavalo O caminhão A parte do cavalo lá da Bolívia Engata e leva embora Aqui que acontece a mesma coisa Aqui como vem no container Arranca do container do caminhão brasileiro Coloca em cima do caminhão venezuelano E vai pra dentro do país Que aí não precisa da burocracia De documentação Aquela coisa toda Fica mais prático Então Por isso tá bastante acabada a pista aqui Porque aí os caminhões são muito pesados Com muito alimento vindo do Brasil Beleza? É a esparceria comercial Brasil-Venezuela E é isso aí Vamos alimentar esse povo E agradecer aos agricultores E produtores rurais Do Brasil Que ó Fazem Alimento pro mundo Pessoal Olha Foi a compra Foram as frutas mais caras Que Eu comprei até hoje Doze dólares Um quilo e meio de limão Oito bananas E três maracujá Região de garimpo é assim Tudo muito caro Custo de vida alto Tudo calculado em ouro O Dals tá falando Que eu paguei Paguei as frutas A preço de ouro E foi mesmo O rapaz calculava em preço de ouro Mercado grande aí Os quebramolinhas são piores que os quebramolão Mais um contêiner Mais um contêiner Vai dentro do povo Uhum Não é? E lá pra trás não é? Sim É pânico ali ó Aqui tem um buraco cheio de lama E pédala Tem pedras E pedras É Onde não tem buraco tem quebra-mola Às vezes tem os dois juntos E nós continuamos passando em Las Claritas Ou quilômetro 88 E a gente percebeu que De uma altura pra cá A gente percebe as pessoas Bem mais animadas, mais alegres Sorridentes, né Dalsian? Bem mais sorridentes Por menos sofrido Sofrido porque eu trabalho bastante Tem expectativa Principalmente, a gente fala assim Que as pessoas que perdem Expectativa A autoestima fica muito baixa Porque ele não consegue sonhar Ele não consegue ver uma expectativa De melhora Então aqui a gente percebe as pessoas Bem mais alegres, mais leves Sorridentes Fazendo sinal pra abastecer O negativo deles É sinal pra abastecer E mais comida chegando Os containers Segundo informações Um caminhoneiro já tinha falado Pro Dalsio lá No caminho que É, a estrada tinha danificado muito Aqui no final de ano Por causa dos caminhões Que estavam vindo com comida do Brasil Caminhões pesados E agora O Dalsio confirmou, né Dalsio com os policiais ali Que é comida mesmo Que vem nos containers A gente encontrou muitos no caminho É estranho achando que era O porto tem pra cá É, pensando que tinha porto Na verdade Vem a comida nos containers E a placa Bem-vindos Parque Nacional Canaíma Já estamos circulando na área do parque Que está à nossa direita E depois a estrada vai adentrar o parque E tinha aviso ali atrás Que nos próximos 40 quilômetros Vai ter várias subidas Subidas fortes, né Depois de muitos e muitos quilômetros No plano Agora vamos ter subidas Já estamos subindo a primeira aqui No meio da floresta amazônica Aqui na Venezuela Aqui interditou metade Por causa de árvore que caiu Cortaram os galhos Mas não tiraram da pista E aqui o ônibus Parado Está com problema também E aqui a terra É argilosa Algumas poças ainda Com água Eita Um facão meio alto no meio É perigoso Perigoso a caixa d'água Esplanta da onça Esplanta da onça Tem uns crieiros Entrando para o meio do mar Aqui na esquerda É área normal E na direita É área de parque Pelo mapa A estrada vai Margeando o parque Quase Até bem perto da fronteira Depois que a estrada Atravessa o parque Parque Nacional Caraíma Um pouco pescando Tomando banho Tem um rio lá embaixo E aqui a estrada cedeu E o buraco é fundo Chega a rifinha Quando passa a perna E nós agora Na expectativa de ver Os animais Da floresta amazônica Nós agora Estamos um tempão Subindo E é que mina d'água Escorrendo Pelo meio da pista Aqui é um ponto turístico Que uma pessoa no caminho Comentou com a gente Pedra la Virgen Parque Nacional Caraíma Salto del Danto E aqui é uma rampa Bem íngreme E faz uma curva Para cá a estrada Depois Bem puxada A subida Tem um parador turístico Eita Cheio de buraco Ainda Para piorar a situação Tem que subir de primeira Aqui é muito Muito buraco Seria um local Que a gente Se estivesse passeando Naquela tranquilidade Faria uma parada Para curtir um pouco A paisagem Aqui dá a entender Que tem uma trilha Olha E tem um cachorro Na entrada Nossa A paisagem lá para baixo É bonita Floresta E aqui é tenso Subindo em primeira A subida Bem íngreme E o tempo Escureceu E a carreta Com o contêiner Também vem descendo Bem devagarinho Está desconfiado O combustível O motor está dando Uma sentada Está perdendo a força O motor Mesmo em primeira Está dando uns Tranquinhos Aí fica um pouco Mais tenso Aí a gente Tinha um pouco De receio Do combustível Que abasteceu Lá do galão Porque era galão Todo escuro Não dava para ver O combustível Que estava dentro Mas Na falta de outro Era o que tinha Agora contar Mais uma vez Com a proteção divina Os anjos da guarda Cuidando E vamos Seguindo Minando água Aqui Desbarrão E ali A frente Tem lama Eita Aqui já plantaram Uma árvore Não sei Parece Estão garimpando Estão mesmo O pessoal está garimpando Tirando Aqui estão pedindo Feio Do lado de fora está mole E do lado esquerdo Buracão E a subida Continua Desde que a gente Entrou na área do parque Tinha o aviso De Subidas nos próximos Quarenta quilômetros A gente pensou Ah vai ser uma subidinha Uma descida Não Está subindo Desde lá Agora começou Começamos a descer E Chuva E vai subir De novo Só descer um pouquinho Para pegar O reforço O fôlego São muitos quilômetros Subindo A placa Estava avisando Mas a gente Fica meio assim Porque veio no plano Quilômetros E quilômetros 40 quilômetros De subida Forte Mas o motor Está meio falhando Dá uma tensão Má tensão É E agora Já diminuiu Bastante O trânsito O movimento Estava na cidade Para trás Aqui Bem pouco movimento Não tem que pular O buraco É Não pode frear Porque senão Perde também A força Tem que ir Pulando o buraco Ainda bem Que tem Bem poucos buracos Aqui na subida Está bem melhor Do que lá Para trás Acabamos De passar Uma placa Avisando Que tem Posto de combustível A 40 quilômetros Eita E agora Tem que pular Mais um aqui E esse é fundo Mais um caminhão Brasileiro No Brasileiro Olha Agora sim Estamos encontrando Mais caminhões Brasileiros É o terceiro E hoje E o posto de combustível A 40 quilômetros É E o posto de combustível A 40 quilômetros Nós vimos a placa Ali atrás Lá para trás Tinha posto também Mas não tinha combustível E a maioria deles Estavam fechados Paixão Um silêncio Aqui nessa casa Pensa Que nem o grilo Não canta Nem o grilo A noite Nunca tomei De dia Silêncio Penso Penso De dia O grilo É ficar quietinho E a noite O bichinho Canta a noite inteira Gente Já foi a terceira noite A quarta noite Que o grilo Canta a noite inteira De dia ele some Ele não escuta A gente até esquece dele E assim Ele não quer matar ele É E a gente não quer matar ele Queria encontrar ele Para pôr ele Para o lado de fora Mas não encontra Eu só sei Que baixou um silêncio Aqui nessa casa Pensa A gente vai escutar O som da natureza Ah Tá Então tá certo Vai escutar Porque a gente está Andando no meio da floresta E deu o som da natureza Precisa de silêncio Tudo Só o motor Um empurrando Ainda bem que está empurrando Está muito devagarinho Né E muitos pontos Que caíram Árvores E foram serrados Os galhos Mas não foi retirado Da pista Só liberado Uma mão A gente achou Que era contenção Na verdade São restos De caminhões Já foram vários Que a gente viu No caminho De acidentes Antigos Que ocorreram Por aqui Muita curva Quem está descendo Se está descendo Meio empolgado Já fica ruim Para fazer a curva Mais carcaça De veículo acidentado Brasileiro? Mais um caminhão brasileiro Subimos um montão E ali à frente Tem uma montanha Gigante É Parece a cordilheira mesmo E agora Bem mais próximos ainda Da divisa com a Guiana Tem um ponto da estrada Que passa Bem próximo Pelo mapa Dá a impressão Que está a menos De dois quilômetros Da fronteira Com a Guiana De dois quilômetros De dois quilômetros De dois quilômetros Aqui o mato está invadindo também a pista E aqui depois de quilômetros e quilômetros Uma área limpa aqui à esquerda Parece ser a área da rede elétrica E é mesmo Só a área da rede Eita, e se vê umas montanhas bonitas Olha, outra cachoeira Várias cachoeirinhas, só que a gente só percebe quando já está passando dela Que escuta o barulho Nem para gravar não deu certo Agora um pouco no plano e parece que vamos descer Porque até agora foi só subida Mais um contêiner que ficou aqui no caminho E aquela expectativa da descida já morreu bem ali Continuamos subindo Eita, deixa eu fechar o vidro Vem outro carro querendo ultrapassar Aí tem que tirar bem na beira e começa a enroscar nos matos E o medo de alguma cobra cair para dentro Ou aranha ou algum outro inseto E aqui a pista está toda molhada Sinal que choveu Recém está só a névoa da evaporação Deixa o trabalhador passar E mais uma área aberta E na lateral um barranco Parecendo gesso de branco A cordilheira verde E para lá a gente vê A região toda montanhosa E agora estamos passando no ponto Onde a estrada passa mais próximo Da fronteira com a guiana Pelo mapa Dá a impressão de uns 2 a 3 quilômetros Já é a fronteira Venezuela-guiana Para a esquerda aqui Para a direita Continua o Parque Nacional Caraíma Pensa que vai descer? Não Continua subindo Só reforçando gente A fronteira aqui com a guiana É uma fronteira só de floresta Não existem cidades aqui nesse ponto Nem estradas É para acesso à guiana A gente vê pelo mapa só a linha de fronteira Aqui mais sinal de acidente Restos de contêiner Caminhão E aqui salto Deu tanto Só estamos vendo a placa O salto Nada ainda É um dos atrativos do Parque Nacional Outro contêiner No meio do mato ali já É... Foram muitos acidentes de caminhões aqui na serra É muito íngreme A descida é muito puxada E aí vai ter forte, né? Parece É, teve que engatar a primeira E correu a porta do banheiro A subida na imagem não parece tão íngreme Mas é puxada E longa E aqui o buracão E ali já tem um cemitério de contêiner Todos retorcidos Só pra cá Que é um limpão Salto Deu tanto Aqui tem mais um ponto Onde a estrada Danificou E aqui Está desandando de novo Buracão, né? Pelo jeito a estrada rodou Enchendo de terra Ficou um calombo A rampa é puxada, hein? Ainda bem que não tem nenhum buraco Nem na descida Nem na subida Aqui deu um problema No ônibus Aqui o filtro Está com filtro fora Mais uma parte do ônibus Está baixa, parece A lataria Está quase encostando no chão Não está? Tem acabado o ar Morreu o motor, né? É Não, não De comestível Aqui na lateral Tem um riozinho Aqui é a placa Bem-venido Sierra de Lema Bosque nublado É uma cordilheira Bem verde Bem característica De cordilheira dos Andes Da parte verde Bastante dessas plantas Das folhonas Grandes E nós agora chegamos A 1.450 metros De altitude E a frente tem parada policial Dá a entender Que é a entrada do parque ali Sierra de Lema Sierra de Lema Verificando a documentação É a segunda Segunda parada hoje Que perde os documentos Do veículo Agora na saída Interessante assim Que a gente foi parada Desde a entrada do país Até aqui a saída E continua O mesmo sistema É impressionante Não, lá na entrada Não pediu Não pediu O documento do carro Não, agora na saída Está pedindo Agora na saída Hoje já é a segunda vez Aí levam o documento Lá para dentro Tiram foto Manda mensagem Para o chefe E nós estamos aqui esperando Trancando a fila Trancando a fila Mas estamos bruto Estamos indo Vagari Estamos indo Para o Brasil Isso aí Vagari Sempre estamos em casa É nóis Isso aí Agora estamos parados De novo Vendo o policial De novo Para a gente Vamos olhar mais alguma coisa É isso Então é nóis Broto 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 Brotinho Aí montaninha A montaninha Segundo o policial Estão revisando O documento Lá dentro Então vamos esperar E agora Revisado o documento Vamos seguir mais um pouco Né Adalcio Libera o espaço Libera o espaço Que está trancando Tchau Libera o espaço E deixa os homens Trabalhar E as mulheres Também Que tem uma policial Também Como que é a história Do regalo Que o policial pediu Talcinho Mais de uma vez O policial chega A vir produzir O regalo Para a policia O regalo É presente Para a policia Aí eu fico assim O que que O presente Para a policia Dinheiro Dinheiro Não, não, não Dinheiro Não Ele quer Chocolate Garoto É o segundo Que pede Chocolate Garoto Ele não fala Chocolate É garoto Garoto Primeiro Um regalo Para a policia Um presidente A policia Um garoto Um garoto Que esse cara Está pedindo Que ele mesmo Que é besteira Que é um garoto Não Chocolate Ele gosta De chocolate Garoto Do Brasil Porém Eita E é o segundo Que quando Dá as perguntas Se é dinheiro Porque a gente Dá um pouco Também Não vai fazer Diferença Para nós Mas ele Fala que não Dinheiro não É um garoto Ele quer garoto Só que Eu expliquei Para ele Que a gente Não tem Mais chocolate Garoto Que faz tempo Que saiu Do Brasil Não temos Mesmo Se tivesse Até podia Doar Mas não tem Aí foi O doce De leite Que a gente Comprou No caminho E umas bolachas E pronto E essa É bem feliz Tem um Rulto Ali no meio Da estrada Ah Um urubu Ora Ora Vou gravar Paradinha A tecla Aqui Ó Eu fui gravar A flor Ali rapaz A tarde Vem caindo Três e meia Da tarde E nós vamos Seguir viagem Me dá uma olhadinha No motor Do bicho Aqui Tá tudo tranquilo Ó A florzinha Tá rompendo A brandazinha Eu acho Que devia Estar com água No combustível Lá atrás E aí Queimou Esse pouquinho De diesel Com água E agora Tá indo bem O motor Tá empurrando Tranquilo Mas o susto Foi grande Gente do céu Na subida O motor Perdendo a força E querendo morrer Bicho E uma lagoa Bem típica Da floresta Amazônica A gente vê Lá no Mato Grosso Pará Amazonas Então aqui Na Venezuela Purinho Igualzinho É como se estivesse andando Lá no Brasil No Equador Também nós vimos Assim Muito parecidinho Floresta Amazônica Bem típica Da floresta Amazônica Uma lagoa E a floresta É chique Se desligar o motor Fica mais bacana Um urubu Mais um contêiner Aqui na beira do caminho Ora Diz o daus Que é bom De parar pra dormir Aqui Tem água Aí onde tem água Tem bichos Aqui mais Restos De acidente Aqui Aqui a área Da erosão Aqui mais na beira Da estrada Foi feita Uma camada Parecendo de cimento Mas lá no alto Tá no Puro chão E aqui está a placa Bemvenidos a Lagrão Sabana Altitude 1440 metros Acima do nível Do mar Parque Nacional Camaíma Camaíma Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto